E esta música não pode faltar nos bares da melhor idade? Tony Matias de Dorico Alex canta pra você, para os apaixonados. Lembrança do nosso amor. Abre a gaita, gaitê! Eu hoje ao revê meus guardados, chorei igual uma criança. Quando eu revi os presentes que um dia, você me deu de lembrança. O lencinho, a corrente, o anel, com o seu nome gravado. Seu retratinho, o cartão que me deste, no dia dos namorados. Seu retratinho, o cartão que me deste, no dia dos namorados. Lembrei-me de tudo entre nós, senti o meu peito em pedaços. Lembrei-me da primeira vez, meu amor, que eu ative em meus braços. Lembrei-me do primeiro peito, que ainda sinto os sabores. São marcas que não se apagam, querida, lembrança de um grande amor. São marcas que não se apagam, querida, lembrança de um grande amor. Eu agora enxugo minhas lágrimas, com o mesmo lencinho branco. Quando nós se despedimos, meu bem, eu enxuguei o seu pranto. É verdade. Eu fiquei a chorar na estação, e você partiu naquele trem. O trenzinho foi e voltou, meu amor, quero que voltes também. O trenzinho foi e voltou, meu amor, quero que voltes também. O trenzinho foi e voltou, meu amor, quero que voltes também.